Vamo começar mais ou menos assim ó Vem com essa vega buda, não sei cheio na luta, essa beba, vou bater na sua bunda Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma butada, 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 butada Toma butada, 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 butada Bota, ui, 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 bota nas malvada Mais uma nova, não adianta copiar Porque a A-SRK é o cria É o cria que vocês copiam Esse é o DJ Gazinha, hein Soco, soco na cara da vida do resto Toma, toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma 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 Marc Toma Toma Bem com essa vega buda, não sei cheio na luta, essa beba, vou bater na sua bunda Vem pra sua vagabuda Sua vaga, tissa xirala Nossa baba vou bater na sua põda Uma botada... Bota ui... Bota ui... Bota ui... Bota ui nas malvaséis Oi, bota, oi, bota, oi, bota, na palvada Oi, bota, oi, bota, oi, bota, na palvada Mais uma nova, não adianta copiar Porque o Alasereca é o cria É o cria que vocês copiam Esse é o DJ Gazinha, hein? Soco na cara da doença